Qual que é o único modelo de negócios que a longo prazo vai injetar dinheiro no seu bolso? O único modelo de negócios, como eu disse, que é sustentável a longo prazo. Modelo de negócios da abundância. Como assim você entregar mais? Isso mesmo, não se contente em ser medíocre. Eleve, entregue muito mais, entregue mais lucro para os seus parceiros de negócios. Para os seus parceiros de negócios, como eu disse, né? Como eu disse, querida pessoa, é o único modelo de negócios sustentável. E você entregar mais, os seus parceiros de negócios precisam lucrar bastante. Por exemplo, nos meus cursos e livros, eu ofereço 50% de comissão para os afiliados. Dependendo do produto, até 70% de comissão. Por que isso? Porque os parceiros de negócios têm que lucrar também, né? Você tem que viver em um mundo de abundância. Tem que ganhar dinheiro ajudando as outras pessoas a ganharem dinheiro. Por exemplo, quem é que compra o kit RTK comigo? Mais de 50% são profissionais que já comparam um curso ou livro. Por que isso? Porque eles comparam um curso, comparam um livro e eu entreguei muito mais conteúdo. Como consequência, eu obtive a confiança da pessoa. Quando eu ofereço o kit RTK, que é um valor mais caro, perceba o quê? A pessoa compra o kit RTK sem nunca ter me visto pessoalmente, mudando no outro lado do país, muitas vezes. Por que que ela compra o kit RTK? Porque ela já me conhece. Porque ela já confia em mim. Porque como eu disse, a maioria de quem compra, já comprou um curso ou livro. Eu já entreguei muito mais conteúdo do que a média. Ela ficou encantada. Meu Deus do céu, quanto conteúdo. Se sentiu super grata. Aprendeu muito. E com isso, eu obtive a confiança. A empatia desta pessoa. Perceba o quê? Que como eu disse. Viver em um mundo de abundância. Entregar muito mais para os seus clientes. Entregar mais lucro para os seus parceiros de negócio. É a única estratégia sustentável a longo prazo. Você quer colocar mais dinheiro no seu bolso. Quer viver formal com a sua carteira recheada. Gorda. Se esforce mais. Entregue mais para os seus clientes. Entregue uma maior margem de lucro para os seus parceiros de negócios.